Oi gente, meu nome é Gabriela Lama e eu estou aqui para que eu dou uma música Você é meu pão da caminho de anjo, eu tenho 6 anos e se você quer assistir, vem comigo Você é meu pão, como é que é difícil, essa canção é, parece um uicinho de tão fofinho Te dou meu coração, você é 10, é mais que 10, você é um milhão, parece um uicinho de tão fofinho Te dou meu coração, você, você é 10, é mais que 10, você é um milhão É, eu quero um ninho pequenininho aqui na minha mão Você é chiquete, é bala, é confete, é tipo muito show É, eu quero um ninho pequenininho aqui na minha mão Por isso eu canto, e encanto, não importa o que eu vou Pegue esse brilho, compartilho, nunca dito de amor Até a gente foi isso, até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!